Vários 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 Necessário 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 Adiante 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 Faz 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 Documento 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 Névoa 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 Calor 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 Sentido 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 Multiplicar 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 Conduzir 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 Vários Vários Necessários Necessário 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 Documento Névoa Névoa Calor Calor Sentido Sentido Multiplicar Multiplicar Conduzir Conduzir Adolescente 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 Agulha 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 Peça 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 Registro 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 Milhão 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 Librar Liberar 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 Militares 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 Grosso 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 Sr 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 Experiência 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 Adolescente Adolescente Agulha Agulha Peça Peça Registro Registro Milhão Milhão Liberar Liberar Militares Militares Grosso Grosso Senhor Senhor Experiência Experiência Produzir 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 Pertencer 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 Maçante 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Juventus 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 Inimigo 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 Mint 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 Lama 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 Recuperar 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 Anjo 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 Pertencer Maçante Maçante Em vez de Em vez de Juventude Juventude Inimigo Mente Mente Lama Lama Recuperar Recuperar Anjo Anjo Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Forno 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 Polo 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 Desejo 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 Tímido 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 Prática 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 Acidente 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 Muito 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 Salário 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 Raiz 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 Pedir Empostado Pedir Empostado Forno Forno Poulo Poulo Desejo Desejo Tímido Tímido Prática Prática Acidente 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 Muito Muito Salário Salário Raiz Raiz Tecnologia 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 Conquistar 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 Rabo 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 Vantagem 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 Escopo 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 Valor 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 Lixo 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 Interesse 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 Bastante 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 Nação 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 Tecnologia Tecnologia Conquistar Conquistar Rabo Rabo Vantagem Vantagem Escopo Escopo Valor Valor Lixo Lixo Interesse Interesse Bastante 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 Nação Nação Aldeia 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 Universidade 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 Escalar 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 Possivelmente 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 Charme 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 Sentir 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Provista 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 Elementar 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 Aldeia Aldeia Amedrontar Amedrontar Universidade 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 Escalar 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 Possivelmente Possivelmente Charme 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 Revista Elementar Elementar Decidir 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 Possível 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 Sécul 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 Brigo 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 Criu 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 Batida 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 Adul Adulto 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 Aceitar 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 batalha 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 ganho 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 decidir decidir possível possível século século perigo perigo criou criou batida 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 adulto adulto aceitar aceitar batalha 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 ganho 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 estúpido 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 ferramenta 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 Honesto Cheveiro 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 Concurso 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 Trabalhos 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 Cibonete 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 Campo 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 Ninho 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 Salgado 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 Estúpido Estúpido Ferramenta 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 Honesto 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 Cheveiro Cheveiro Concurso 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 Trabalhos 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 Cibonete 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 Campo Campo Ninho 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 Sogave 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 A A A A A A Propriedade 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 Perdoas Perdoas Perdoar Derrotam 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 Alarme 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 Coção 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 Soldado 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 Romântico 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Lindo 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 A A Propriedade Propriedade Perdoar Perdoar Derrota Derrota Alarme Alarme Coção Coção Soldado Soldado Romântico Romântico Um Negócio Um Negócio Lindo Lindo Quatro Armeção Quatro Armeção Quatro Armeção Quatro Armeção Limora 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 Legal 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 Funcionários Abaixo 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 Todo 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 Ainda 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 Pouco 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 Rico 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 Quadro Armação Quadro Armação Limora Limora Legal 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 Funcionários Funcionários Abaixo 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 Para Ainda Cri Rico Rico Quadra 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 Natureza 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 Voz 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 Trilho 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 Comprimido 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 Língua 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 Hábito 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 Sol e do 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 Célula 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 Aparecer 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 Quadra Quadra Natureza Natureza Voz Voz Trilho Trilho Comprimido Língua 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 Hábito Hábito Sol e do Sol e do Célula 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 Aparecer Aparecer Louco 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 Queimar 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 Ansioso 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 Folha 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 Perfeito 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 Personalizadas 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 Castelo 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 Surpresa 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 União 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 Hospedeiro 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 Louco Louco Queimar Queimar Ansioso Ansioso Folha Folha Perfeito Perfeito Personalizadas Personalizadas Castelo Castelo Surpreteiro 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 União 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 Hospedeiro Hospedeiro Nunca 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 Transmissão 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 Enquanto 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 Cansado 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 Riqueza 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 Araia 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 Preço 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 Desapontado 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 Empresa 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 Nunca Nunca Respeito 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 Transmissão Transmissão Enquanto Enquanto Tercere 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 M fazра Tercere Tercere Preço Preço Desapontado Desapontado Empresa Empresa Lacuna 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 Machucar 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 Sete 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 Nós 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 Guia 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 O O O O O Junior 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 Júnior 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 Imposto 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 Subir 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 Visão 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 Lacuna Lacuna Machucar Machucar Júnior Ex ou Júnior Júnior Imposto Imposto Subir Subir Visão Proteger 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 Local 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 Repetir 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 Superfície 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 Coragem 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 Apesar 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 Movimento 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 Repolho 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 Sociedade 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 Coragem 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 Local. Repetir. Repetir. Superfície. Superfície. Coragem. Coragem. Apesar. Apesar. Movimento. Movimento. Repolho. Repolho. Sociedade. Sociedade. Graduado. Graduado. Altura. 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 Relaxar Igual 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 Verdade 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 Vela 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 Unha 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 Classificação 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 Especialmente 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 Área 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 Sofra 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 Altura Altura Relaxar Relaxar Igual Igual Verdade Verdade Vela Vela Unha Unha Classificação 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 Especialmente Especialmente Área 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 Sofra 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Nível 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 Bocejar 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 Oceano 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 Providenciar 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 Travesseiro 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 Justa. 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 Reparar. 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 Região. 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 Vizinho. 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 Meio Ambiente. Meio Ambiente. Nível. Nível. Bocejar. Bocejar. Oceano. Oceano. Providenciar. Providenciar. Travesseiro. 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 Justa. Justa. Reparar. Reparar. Região. Região. Vizinho. Vizinho. Equilibrar. 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 Pauzinho. 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 Fundo. Pauzinho. 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 Gigante 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 Alvorcer 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 Entre 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 Regão 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 Faculdade 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 Brilho 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 Equilibrar Equilibrar Pauzinho Pauzinho Fundo Fundo Fundição Fundição Gigante 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 Alvorcer 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 Entre Entre Razão 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 Faculdade 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 Brilho 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 Adicionar 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 Difundido 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 Crescer 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 Importam 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 Fio 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 Tempo 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 Retorna 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 Campanha 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 Aluno 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 Solto 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 Difundido 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 Crescer 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 Importam Importam Fio 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 Tempo 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 Retorna 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 Campanha 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 Aluno 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 Solto Solto Perder-se Perder-se Montanha 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 Dobre 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 Lidás 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 Toss 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 Jornal 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 Lógico 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 Vaso 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 Nomear 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 Palácio 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 Perder-se 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 Montanha 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 Dobra Dobra Lidar Lidar Tosse Tosse Jornal Jornal Lógico Lógico Vaso Vaso Nomear Nomear Palácio Palácio Feliz 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 Escriturário Escriturário Pousada 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 Cruz 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 Taxa 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 Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Especial 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 Levantar 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 Imagina 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 Luta 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 Feliz Feliz Escriturário Escriturário Pousada Pousada Cruz 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 Taxa 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Especial 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 Levantar 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 Imagem Levantar 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 Roubar 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 Estrutura 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 Aplique 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 Solitário 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 Mastiga-se 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 Adormecido. Adormecido. Debaixo. 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 Cego. 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 Escavação. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Roubar. Roubar. Estrutura. Estrutura. Aplique. Aplique. Solitário. Solitário. Mastigar. Mastigar. Adormecido. Adormecido. Debaixo. Debaixo. Cego. Cego. Excavação. Excavação. De várias. De várias. Salto. 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 Vermelho. 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 Compartilhar. 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 Solo 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 Corrigir 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 Susceder 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 Uniforme 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 Farinha 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 Culpado 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 Salto Salto Vermelho Vermelho Compartilhar Compartilhar Culpa Culpa Solo Solo Corrigir Corrigir Suceder Suceder Uniforme Uniforme Farinha Farinha Culpado Culpa Culpa Educado 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 Esfronteira 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 Arma 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 Problema 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 Acho 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 Antigo 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 Picante 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 Médico 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 Comunicar 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 Desafio 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 Educado Educado A fronteira A fronteira Arma Arma Problema Problema Acho Antigo Antigo Picante Picante Médico Médico Comunicar Comunicar Desafio Desafio Reclamar 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 Ansioso 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 Cru 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 Ample 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 Redação 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sentindo-me 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Gesto 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Oscioso Oscioso Cru Cru Amplo Amplo Redação Redação Duas vezes Duas vezes Sentindo-me Sentindo-me Muito pequeno Muito pequeno Gesto Gesto Além disso Além disso Cultura 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 Viagem 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 Falhou Capítulo 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 Trabalhos Trabalhos Trabalho Trabalho Sair 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 Expressar 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 Grossero 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 Grosseiro Acima 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 Plano 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 Cultura Cultura Viagem Viagem Falhou Falhou Capítulo Capítulo Trabalho Trabalho Sair 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 Expressar Expressar Grossero Grossero Acima 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 Plano Plano Que diz respeito 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 Relativo 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 Março Conversação 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 Prémio 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 Reduzir 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 Capitão 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 Droga 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 Algum lugar Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Talvez 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 Que diz respeito Que diz respeito Relativo Relativo Março 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 Conversação Conversação Prémio Prémio Constatua Reduzir Reduzir Capitão 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 Droga Droga Algum lugar Algum lugar Talvez Talvez Devo 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 Impressionar 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 Bate-papo 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 Estranho 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Dúvida 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 Trimestre 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 Perceber 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 Caridade 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Devo Devo Impressionar Bate papo Bate papo Estranho Estranho Confiar em Confiar em Dúvida Dúvida Trimestre Trimestre Perceber Perceber Caridade Caridade O suficiente O suficiente Salve 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 Com 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 Pressione 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 Urbudo Arrumado 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 Alma 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 Ladra-o 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 Admitem 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 Atrás 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 Dificilmente 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 Costa 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 Salve 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 Com Com Pressione Pressione Arrumado Arrumado Alma 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 Ladra-o 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 Admitem Admitem Atrás 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 TEMPERATURA CUNITAS CUNITAR DIVIDIR 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 PÓ Entrada Entrada Costumeiro 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 Informares 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 Conjunto 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 Cidadão 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 Temperatura Temperatura Conectar Conectar Dividir 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 Real Real Pó Pó Entrada 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 Costumeiro Costumeiro Informares 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 Conjunto 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 Cidadão 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 Dívida 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 Parece 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 Complicado 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 Planeta 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 Descobri Descobrir 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 Explicar 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 Educar 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 Casamento 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 Anunciar 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 Efeito 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 Dívida Dívida Parece Parece Complicado Complicado Planeta Planeta Descobrir 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 Explicar Explicar Educar Educar Casamento 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 Anunciar 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 Efeito 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 Inferno 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 Lidar con Lidar con Lidar con Lidar con Lidar con Rápido 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 Respiração 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 Deserto 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 Multidão 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 Tiro 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Senor 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 Comunidade Comunidade Inferno 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 Lidar com Lidar com Lidar com Rápido 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 Respiração 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 Deserto Deserto Multidão Multidão Tiro Tiro Em outro lugar Em outro lugar Senior Senior Comunidade Comunidade Silêncio 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 Solteiro 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 Estômago 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 Morto 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 Orgulhoso 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 Sombra 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 Importante 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 Troca 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Que vale a pena 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 Silêncio Silêncio Solteiro Solteiro Estômago Estômago Morto Morto Orgulhoso Orgulhoso Sombra Sombra Importante Importante Troca Troca Com um ouro Com um ouro Que vale a pena? Que vale a pena? Resposta 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 Junte-se 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 Resultado 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 Rota 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 Significar 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 Clima 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 Médio 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 Vásico 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 Mobília 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 Seu 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 Junte-se Resultado 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 Rota Rota Significar 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 Clima 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 Médio Médio Seu Seu Momento 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 Morango 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 Concha 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 Promessa 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 Carregar 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 Espero 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 Tribunal 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 Personagem 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 Golpe 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 Ninguém 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 Momento Momento Morango 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 Concha 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 Promessa Promessa Carregar Carregar Espero Espero Tribunal Tribunal Personagem Personagem Golpe Golpe Ninguém Ninguém Comédia 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 De fato de fato de fato de fato tender 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 futuro 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 piloto 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 juiz 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 obedecer 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 asa 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 arco arco média 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 de fato de fato tende 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 a futuro a futuro o 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 Trovão 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 Lei 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 Cancelar 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 Corredor 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 companheiro companheiro contato 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 apertar 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 gramática 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 honra honra rinçar rinçar trovão trovão lei lei cancelar 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 corredor corredor companheiro 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 contato contato apertar 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 gramática 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 maneira 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 falso 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 animado desenho animado início 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 ordem 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 solta 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 Dor 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 Querida 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 Padronizar 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 Surdo 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 Maneira Maneira Falso Falso Desenho animado Desenho animado Início Início Ordem Ordem Solta 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 Dor 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 Querida Querida Padronizar 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 Surdo 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 Comfortável 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 Dúzia Remédio 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 Consultório 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 Discutir 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 Relação 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 Queiloroso 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 Propósito 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 Recioso 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 Grande 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 Confortável Confortável Dúzia Dúzia Remédio Remédio Consultório Consultório Discutir Discutir Relação Relação Caloroso Caloroso Propósito 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 Recioso Recioso Grande Grande História 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 Onze 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 Exército 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 Mordida 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 Fium 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 Diferente 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 Nenhum 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 Excelente 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 Através 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 Amostra 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 História História Onde Onde Exército Exército Mordida 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 Fium Fium Diferente 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 Nenhum 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 Excelente 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 Através 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 Amostra 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 Líquido 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 PECOTS MULHARES MULHORES ESPAÇO GRAU 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 COMPARCER 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 TRATAR 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 AMISADE 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 PÚBLICO 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 CÉREBRO CÉREBRO LÍQUIDO 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 PECOTS PECOTS MELHOR LÍQUIDO Co. MELHOR LÍQUIDO Comparecer Tratar Tratar Amizade Amizade Público Público Cérebro Cérebro Liberdade 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 Foco 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 Truque 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Cripintairo 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 Ataque 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 Vista 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 Capaz 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 escravo 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 exemplo 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 liberdade liberdade foco foco truque truque assim sendo assim sendo carpinteiro ataque 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 lista 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 capaz capaz escravo 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 exemplo 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 confundir 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 Lançar 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 Peso 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 Certo 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 Difícil 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 A principal A principal A principal A principal Tampa 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 Tesouro 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 Maravilha 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 semente confundir lançar lançar peso certo difícil difícil a principal a principal tampa tampa tesouro tesouro maravilha maravilha semente semente trigo 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 convidado 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 fisica 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 evitar 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 falta 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 poema 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 começar 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 fluxo 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 cega 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 elogio 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 trigo 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 convidado 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 fisica 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 evitar 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 o 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 dentro partida tarefa departamento 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 em lobo em lobo em lobo em lobo em lobo Gritar 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 Prazo 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 Esforço 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 Ferro 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Dentro Dentro Partida Partida Tarefa 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 Departamento Departamento Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Gritar 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 Prazo 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 Esforço 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 Ferro 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Erro R Erro 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 Lavanderia Lavanderia Lavandria Lavandria Quando 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 Cintura 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 Examinar 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 Preparar 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 Ilha 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 Svola 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 Continuar 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 Masculino 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 R R Lavanderia 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 Quando 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 Cintura 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 Examinar 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 Preparar 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 Ilha 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 Cebola 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 Continuar 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 Masculino 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 Desenvolve 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 Ferver 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 Marinha 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 Abençoe 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 Eletricum 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 Depressivo 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 Embrulho 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 Aceita 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 Vista 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 Tuença Tuença Doença Doença Desenvolve Desenvolve Ferver Marinha 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 Abençoe Abençoe Elétrico Elétrico Depressivo Depressivo Embrulho Embrulho Aceita 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 Vista 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 Doença Doença Poder 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 Operar Obrar 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 Péle 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 Menores 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 Animado 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 Exercício 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 Facto 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 Até 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 Maconha 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 Horror 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 Poder Poder Operar Operar Pele Pele Menor Menor Animado Animado Exercício Exercício Facto Facto Até Até Maconha Maconha Horror Horror Acordado 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 Talento 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 Inseto 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 Remover 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 Marca 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 Colina 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 Preguiçoso 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 Tempestade 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 Ativo 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 Habilidade. Acordado. Acordado. Talento. Talento. Inseto. Inseto. Remover. Remover. Marca. Marca. Colina. Colina. Preguiçoso. Preguiçoso. Tempestade. Tempestade. Ativo. Ativo. Habilidade. Habilidade. Já. 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 Objetivo. 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 Rocha. 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 Tal. 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 Comércio. 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 Emprestar 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 Forma 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 Frase 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 Carteira 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 Despertar 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 Já Já Objetivo Objetivo Rocha Rocha Tal Tal Comércio Emprestar Emprestar Forma Forma Frase Frase Carteira Carteira Despertar Despertar Semiante 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 Semi 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 Diligente 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 Chão 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 Diminuir 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 Ângulo 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 Proveja 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 enterrar 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 joalheria 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 semelhante 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 diligente diligente chão criminal Chão. Diminuir. Diminuir. Ângulo. Ângulo. Proveja. Proveja. Experimentares. Experimentares. Enterrar. Enterrar. Joelharia. Joelharia.